O Homem Muito Brasa O Homem Muito Brasa Para Meter Na Mala Ele Paca Uma Brasa Que Me Faça A Menagem Que Te Arraça Uma Brasa Que Uma Graça Na Desprezada De Casa Uma Brasa Que Uma Massa Uma Brasa Sempre Passa Que A Menagem Que Minha Brasa Quando Eu Entre Saio Vem Cá E Ai Quem Me Dere Ter Um Homem Muito Brasa Homem Muito Brasa Para Meter Na Mala Ele Paca Ai Quem Me Dere Ter Um Homem Muito Brasa Homem Muito Brasa Para Meter Na Mala Ele Paca Um Brasa Que Me Faça A Menagem Que Me Arrasa Uma Brasa Que Uma Graça Na Desprezada De Casa Uma Brasa Que Não Massa Uma Brasa Sempre Brasa Que Me Sorri E Me Abraça Quando Eu Entre Saio Vem Cá